Eu sinto que em algum momento Eu perdi uma parte de mim Eu sinto um peso tão agonizante Parece que não vai ter fim Olho pro passado e vejo um garoto Sorrindo e sonhando acordado Se ele se visse nos dias de hoje Ficaria desanotado Ela se foi e levou algo Que eu jamais poderei encontrar Se eu já fui e o que serei Você não ia querer ficar pra olhar Eu me desmanchei Mas juro que eu tentei No fim não aceitei Eu não te verei outra vez Então não olhe mais pra mim Pois eu me tornei outro alguém O seu olhar machuca tanto Eu escolhi não ser ninguém Não quero mais Chorei demais Eu espero que esteja bem Pois não sabe a falta de paz Me cansei de tudo Desse mundo imundo Seres impuros no ego sem crise O mundo nos cria pra viver em guerras internas Onde assassina o seu sorriso Enquanto você desiste disso tudo Todos abrem a boca pra te criticar Só que ninguém viu o inferno que eu vi Eu perdi um pedaço que não vai voltar Eu achava que eu ia ter Uma vida de sonhos e um mundo perfeito Só que quando tudo veio acontecer Eu me afoguei dentro de um pesadelo Eu me afoguei dentro de um pesadelo O nosso mundo não vai melhorar Sinto que um monstro pegou meu lugar Então não olhe mais pra mim Pois eu me tornei outro alguém O seu olhar machuca tanto Que eu escolhi não ser ninguém Algo em mim se quebrou Eu já não sei mais quem sou Então eu imploro Que alguém me ajude por favor Por favor Por favor Então eu imploro Que alguém me ajude por favor